Todo novo documento que você cria dentro do seu Google Documentos, ele fica salvo no Drive. Então, Google Documentos, você precisa de uma conta Google para usar. Quando você cria um documento, ele salva nessa conta Google, tá? Bruno, como que eu sei qual a conta Google é qual? Você abre o aplicativo Documentos. Então, aqui ó, Documentos, abre. E aqui, olha só, abriu o aplicativo, aí você aperta na bolinha lá em cima do lado direito. E ele vai mostrar aqui, ó, aqui em cima, nessa parte de cima, exatamente o e-mail do Google que está vinculado a esse documento. Se eu apertar aqui no Mais para criar um novo documento, ele vai ser salvo onde? Dentro do Drive. Qual Drive? Dessa conta Google. Entende? Então, quando a gente quer abrir um documento, eu, Bruno, eu quase nunca abro o documento pelo Google Documentos. Pelo aplicativo do Documentos. Eu quase nunca faço isso. Eu vou pelo Drive. Eu entro no Drive, aí sim eu venho aqui, abro o Drive, coloco na conta Google o que eu quero, se você tiver mais de uma, né? E aí você vem cá e escolhe a pasta onde está aquele documento. Então, aqui ó, Documentos. Vamos lá. Tá vendo? Aí você tem alguns documentos. Vamos ver se tem alguma pasta com algum documento mesmo. Não vai ter, né? Então, vamos... Acho que tem caderno de receita. Caderno de receita. Receita salgada. Coxinha. Tá vendo? Então, aqui tá o documento que eu quero. Então, eu prefiro fazer desse jeito. Porque assim eu consigo fazer duas coisas em um. Eu consigo localizar o documento que eu quero. E dois, eu já crio esse documento e organizo na pasta certa. Porque se eu vier aqui no Google Documentos e apertar no mais e criar um documento, ele vai ser salvo onde? Na raiz do Drive. Então, aqui ó. Abriu o Drive? Você abre na raiz, né? Quando você aperta aqui embaixo em Arquivos. E aqui em cima, você aperta no Meu Drive, ó. Aí você tá na raiz. Que é a pasta zero. Vamos dizer assim. É onde todos os documentos e outras pastas estão. E aí vai ser salvo aqui. Sem organização nenhuma. Então, se eu quero adicionar um novo documento, que é uma receita de uma pizza. Então, eu já venho aqui no Drive, entro no caderno de receita, entro em Receita Salgada e adiciono um novo documento. Documento Google. E eu adiciono o documento de pizza. Aí eu troco o nome dele aqui em cima, nas três bolinhas. Nome do documento, eu aperto para alterar. E eu coloco pizza. Ok. E agora eu escrevo a receita. Escrevo a receita da massa da pizza. Correto? E aí, quando eu dou o cheque e saio do aplicativo, eu volto diretamente já para o Drive. Então, o aplicativo documento, eu só uso quando eu preciso exatamente editar aquele documento. Correto? Então, é assim que eu uso, tá? Então, para você localizar um documento perdido, abra pelo Drive. Aí você nunca vai ter problema para achar. Porque você já vai estar organizando os documentos, enquanto você vai criando esses documentos. Oi, pessoal. Eu tenho um recado super importante para vocês. A minha meta é chegar a um milhão de inscritos até o final desse ano. E para isso, eu preciso muito da sua ajuda. A maioria das pessoas que assiste aos vídeos não é inscrita no nosso canal. E todo dia eu trago dicas gratuitas para você dominar o seu celular. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer receber mais dicas incríveis, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal também. Isso é muito importante para mim e também para todas as pessoas que precisam aprender a usar a tecnologia a seu favor. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.